A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta aqui de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Eu ganho do estilo caloroso Pode estar até que o tempo julgou-se Meu espírito não ganha, mas eu sou criminoso Então eu te apresento um espírito assuntioso pra você Vem, como é a moral, a moral do espírito Aqui na integral pra mostrar que eu espero Aqui eu vou usar o meu espírito santo Aqui eu me entendo no palco Demorou, a ordem também chegando o lugar a novo terror Eu só arrependo a zero quando eu te divido É porque eu sempre ganho, é que eu sou outro rei que estrelou A coragem que a gente não entende no carrinho E duas menino É porque você colocou, não tem medo Eu não humana é, vai andar com o tempo Eu não renvo questa é, vai estarπωςado E vai estar travado de fecharpeza paulo seu crânion Uh, uh, uh Yeah Aê Dá um złotá Vixe Vamos lá. Samurai. Satisfação, certo? Vamos. Satisfação, samurai. Eu falo na humildade. Atacou no meu lado. Isso é ataque de verdade. Não está chegando no cabelo do motivo. Você dá ligado. Você está batendo o ativo. Eu digo que você é de novo. Vem com a mão. A sua gente é pouca. Aqui você não ganha nada por você. Fala, 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 fala. Não é me desesperada. A sua língua não é apriada. Por isso você não vai já da tarde. Isso é um estupido. Não é me desesperada. Vem com a sua gente. Contra o que é que é ataque. Enquanto a sua mente já libera o parque. Você é cocaína. Na vida é exato. Protestante ou espírito de rosto. E se você não entende. Te dou outro parque. Porque eu te dou um ataque. Como se fosse de um parque. Pensador. Fique independente da sua maia. Te mando que saia de meu otário. Zenison Gonçalo. Eu sou de Vitória. Eu não quero desmandecer a sua trajetória. Mais uma coisa eu observei. O síndico você perdeu. O Instituto Federal e do Rio. É isso aí. É isso aí. É nacional. É nacional. É nacional. É nacional. O que eu vou te falar. Essa muralha agora que a muralha vai te mandar. Você falou que é um espírito aí. Moleque rapaz. Eu sou o time de vergonha. Você não vai me enocidar. O que eu vou te falar aí. O final de eu se fico. O que eu vou te matar. Aí o meu gole é sério. Pode ganhar mais do banco. Você veio aqui e até ganhou no tanque Só que o terminal cê sempre apanha Ele me desafiou e eu sou disputador Por causa de passar vergonha De uma rola mais no sério Tô tranquilo, mano, que a rima é muito louca Ele foi flipar Você tá gaguejando ou tá com meu pilo na boca? Vai, vai, vai Segunda batalha da noite, noventa, agressa o samurai Aquele espírito, tu viu que aqui Eu acho que era pessoal barulho Jamais, jamais! Vamos botar, eu vou botar Vai ser que eu vou botar Calma, não, calma, calma Não pode botar Tem que botar um Vai ficar muita coisa, deixa daqui pra lá Tem que botar o outro Mas a gente não vai botar nada Mas o barulho é tal, né? Entendeu? O que que é botar primeiro? Bota o GLT pra MC noventa Um a zero noventa Vamos botar Vamos botar Vamos botar Quem gostou mais da rima da MC noventa Vamos botar, tem muito barulho Tem barulho Tem barulho agora, só no pro alto Só no pro alto Só no pro alto Só no pro alto do novembro Só no pro alto, MCs, olha o público Agradeço Agradeço Show, show, show Um minuto e meio Um minuto e meio, né? Um minuto e meio, né? Um minuto e meio, né? Ai, ai Deixa eu te falar, deixa eu te falar Tô vendo Eu vou começar, eu vou começar Eu vou começar, então assim Eu vou começar O início vai ser assim Esse é o início do seu fim Entendeu, favor Eu vou chegando na parada Eu vou chegando na levada Essas rimas são decoradas Eu gostei dessa parada Obrigado por um salve A rima que eu usei semana passada A rima é sua Isso não consiste Ninguém sabe que ela é sua Mas ninguém sabe que tu resiste Entendeu, amor E hoje eu vou falar Que essa rima Você vinha geralmente Eu te baia Eu te baia Eu faço não Ninguém sabe que eu existo Agora eu vou sair Casando seu crânio na mão É que porra que eu... Eu vou te dizer Quem sabe Mas você sabe É o cara que mata você Eu pode levar meu crânio Que eu tô tranquila Eu ganho a batalha Vou pra casa do barão Entendeu, parada Você vai perder Leva meu crânio Lá pra rovinha Tu aparecer Aê Vai ganhar Cê tá nascer Fica em velho vestido Vou botar cano de fiado na parede É bom Se eu posso fazer coração Falando em decoração Só rima é decoração Tá ligado Que é a rima em braza Cê vai conseguir fiado na parede E se botar a foto sua na casa E ter a parada Isso é alinhado É um museu do noventa O público inteiro é veado Aê Eu não falo que cê é viador É se cê tá na batalha Cê fala Eu viador Pessoa Sabe que você é uma boneca Viu ator em pessoa Pronto O nome dela é noventa Eu até viador Mas cê não aguenta Eu viador Só que quem tava sentindo Era o noventa Entende a parada E a rima é muito rara Eu vejo tu sentindo doido Na hora do rio da tua cara Você ganha essa neta Sinto o novo coração Os laborais Vem te inveja Até porque Se liga no papo velho Quando uma venta tem autor Que você só invadir A tem E o que me tem? Iaau Terceira roda que vocês pediram Que os jurados votaram Eu não sabia que essa batalha ia ser boda Rapaziada Vamos decidir que o bagulho O bagulho vai ser sinistro MC MC votou 1 a 0 MC 90 Agora é com vocês Depois da última volta Já é aqui Mão pro alto Tem muito barulho Quem gostou mais da gima De novo pistário da MC Samurai Mão pro alto Tem muito barulho Quem gostou mais da gima De novo pistário da MC 90 Confirmando Quem gostou mais da gima Tem muito barulho Tem muito barulho Samurai Sem barulho Sem barulho Tem muito barulho Tem muito barulho Tem muito barulho Tem muito barulho Calma pra cima Samurai Calma calma Demorou Demorou Mais amena Só uma pra cima 90 Só uma pra cima 90 Só uma pra cima 90 2 a 0 90 90 para a próxima fase Valeu Samurai Isso aí irmão